E aí gente, tô chegando com o R+, uma ótima tarde pra você. Depois de dois anos sem carnaval, neste fim de semana Montes Claros retorna com a comemoração da maior festa do Brasil. Oito blocos irão desfilar por vários bairros da cidade. A previsão é de que quase 30 mil foliões participem dos desfiles nos quatro dias de evento. A programação completa você pode conferir no site da prefeitura, nesse endereço que tá agora na tela. Outras cidades do norte de Minas também terão festividades. E pensando nisso, a Polícia Militar está fazendo algumas ações pra prevenir crimes e outras ocorrências. Vamos ver. A Polícia Militar se planejou com antecedência para esse carnaval, com apoio de diversos outros órgãos, como a Secretaria de Cultura, Corpos de Bombeiro Militar, MC Trans, Guarda Municipal e com o pessoal dos bloquinhos, de forma a proporcionar um carnaval organizado e com segurança para todos. Nós vamos colocar, além desse policiamento a pé que também vai ter aqui, vamos colocar o policiamento também motorizado, vai ter o apoio da Guarda Municipal, vai ter o apoio da MC Trans por parte do município. Também teremos uma base com câmeras chamada BMCC, uma base móvel de coordenação e controle, que possui câmeras que vai ajudar a monitorar melhor todo o circuito de carnaval. Teremos o apoio da aeronave Pegasus e também de drone da Polícia Militar. É um evento seguro para o folião se sentir à vontade. Após dois anos sem evento, acredito que seja adequado proporcionar esse carnaval com segurança para as pessoas. E mais tarde eu volto com outras informações para você, então continue com a gente aqui na telinha da Rede Mais. Até lá, tchau!